Ah! Parece que eu cheguei na cidade de Los Santos e agora eu vou me vingar! Vou acabar com metade de todos os seres vivos desse lugar e ninguém, ninguém vai me impedir porque eu sou os Thanos! Toma! Toma aqui! Toma! Aqui! Toma! Chute! Volta aqui! Toma! Toma! Toma, seu verme! Eu quero ver! Alguém me impedir! Agora é a hora da minha vingança! É agora! Vai! Sabe à frente, babaca! É, meu Deus! Parece que o Thanos chegou na cidade e eu vou ter que ir atrás do George e do Pennywise e da Stellar! Porque eu sozinho não sou capaz de conseguir derrotá-lo! Ele é muito forte, cara! Tá! Bom, eu vou atrás do George! Eu fiquei sabendo que ele gosta bastante de ficar em ilhas! Então, tem uma ilha bem conhecida por aqui! Vamos ver se ele tá por lá! Pra quem não sabe, sim, eu ando pela água! Uhul! Chegamos! Ah, beleza! Eu acho que o George deve estar por aqui! Ele sempre tá nessa ilha! O Pennywise me falou uma vez que eu encontrei com ele que o George sempre ficava nessas ilhas! Ah, cadê? Da onde que ele pode estar? Ah, George! Sonic na área, velho! Será que eu vou ter que pesquisar essa ilha em ultra velocidade? Ah, é? Não foi necessário! Ah, ah! Fala aí, George! Ah! Oh, Sonic na minha frente! Que loucura, cara! Ah, eu sou seu fã! Ah, ah! Sou eu mesmo, George! E aí, cara? Como é que você tá? Você ficou bem famoso nessa cidade! Ah, graças ao... Ah, ah, ah... Ah, suas... Impedulências contra o palhaço assassino! Ah, e hoje eu tô aqui pra pedir sua ajuda! É urgente! O Thanos invadiu a cidade e eu preciso salvá-la! Só que eu não conseguirei fazer isso sozinho e eu tô buscando as pessoas mais poderosas daqui! Quem é que é Thanos? É, é um cara que veio do espaço e ele quer restabelecer o equilíbrio do universo! Ele quer matar metade da população da cidade! Ah, ah! Que loucura! Mas, cara, eu não tenho poder nenhum! Se esse cara vier até mim, ele vai me fraçalhar! Eu vou morrer! Relaxa, George! Relaxa, velho! Ah, olha, eu tenho uma forma! Eu posso te dar superpoderes! Eu tenho lá na Los Santos Customs uma máquina! Dentro dessa máquina, quando você entra, você ganha poderes, sabe? E eu acho que você seria um ótimo cara pro nosso time, porque você é bem testemido! Cara, eu sempre quis ganhar poderes e ser herói! Que loucura! Eu tô feliz! É isso aí, então, George! Você vai aceitar a minha proposta? Claro! Com certeza eu aceito a sua proposta! É, beleza! Mais um pro time Sonic! Então, beleza! Me encontra lá na Los Santos Customs do centro! Beleza! Aqui, uma outra coisa! Você sabe onde eu posso encontrar o Pennywise? Hum, deve estar em alguma praia! Ou no esgoto, talvez, né? Ou no esgoto, verdade! Tá, eu vou dar uma procurada na cidade depois, então! Valeu, George! Me encontra lá na Los Santos! Beleza! Falou, cara! Falou, cara! Beleza! Vambora! Será que ele tá nas praias? Eu vou ter que ver aonde que o Pennywise tá! Ah, eu acho que eu não vou achar nenhuma dessas praias por aqui! Deixa eu ver! Parece que não! Tá, eu vou tentar chegar em umas praias mais perto lá da cidade! Mas eu duvido que ele vai estar nessas praias! Eu acho mesmo que o Pennywise vai estar... Não sei! É tipo... No esgoto, velho! O George falou que ele pode estar em praias, mas eu acho um pouco difícil! Tá, vou pro esgoto! Danice! Eu duvido que ele esteja em praia! Beleza! Tá, ele deve estar por aqui! Aqui tem um esgoto bem! Cadê? Cadê o esgoto? Caraca! Eu podia jurar que ele tava por aqui, mano! Tinha um esgoto aqui, eu tenho certeza! Será que é aqui? Calma! Cadê? Aonde? Aqui? Talvez! Não sei! Ou então é aqui? Hum, também não! Talvez seja aqui! Ah, é aqui! Bom, achei! Achei! Tá, agora eu vou ver se ele tá por aqui! Vamos ver! Ai, caraca! Será que a gente vai achar o Pennywise? É, mané! Eu faço maldade pra cacete! Ai, eita! Bicho azul feio! Demônio! Toma! Aqui, ó! Ai! Vaza! Ei, ei, ei! Calma aí! Fala aí, cara! Eu sou o Sonic! Eu vim em paz! Olha, eu sou alienígena, mas eu preciso da sua ajuda! Pennywise, você é um pouco mais aterrorizante do que eu pensava! Ah, moleque! Sai fora, velho! Isso aí é um cosplay, é? É que bosta de roupa feia, mano! Ei, tá ficando maluco, velho! Tá ficando maluco! O que é que tu vai fazer aqui no meu esgoto? O que é que tu quer, moleque? Ah, então, Pennywise, basicamente eu cheguei aqui porque eu quero uma coisinha! Eu preciso da sua ajuda! Ah, sai fora! Tu é o George disfarçado! Só pode ser! Toma praga! Não, cara! Eu não sou! Toma aqui, ó! Toma também, ó! Eu sou o Sonic, cara! Eu sou o herói da cidade! Herói? Ah, eu não gosto de herói, eu gosto de vilão! Eu sou o vilão da cidade e eu aterrorizo todo mundo! É, parece que não mais, cara! Tem um vilão muito mais forte do que você e ele tá ameaçando a sua existência aqui também! E, se eu fosse você, eu ouviria o que eu tenho a dizer! Ah, caraca! Tá, eu vou ter que te ouvir! Fala então, oriço retardado! Ah, então, o Pennywise, o Thanos é um ser vivo que veio lá do espaço e ele veio pra terra! E ele tá querendo restabelecer o equilíbrio das pessoas no universo, sabe? E ele quer exterminar metade das pessoas de toda cidade e de todo mundo! Ah, e qual é o problema nisso, cara? O problema é que você pode morrer também, seu besta! Ah, ah, ah! Ah, tá, caraca! E, ele, ele, se ele fizer isso, ele vai ser o maior vilão que essa cidade já teve! E esse é o meu lugar! Eu que sou o vilão da cidade! E não esse Thanos aí! Eu aceito, eu vou te ajudar, cara! Tá, beleza! Mais um pro meu time! Eu já precisava de mais alguém! Agora tem você, o George, e eu vou achar a Estelar! Valeu, Pennywise! Tchau! Ah, ah, pera aí, oriço! Ah, 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 ah! Ah, caraca! Ele falou que chamou o George! Ah, que raiva! Oriço, onde é que eu tenho que te encontrar, cara? Oriço! Ah, 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 é o Pennywise! Ah, ah, onde é que eu vou? Ah, como assim, cara? Eu não tenho nem superpoderes! Vocês têm superpoderes e tals? Ah, eu tenho poderes de besta, mas eles são... Ah, 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 eu acho que não vão ter muita força contra o Pennywise! Contra, contra o, o, o Thanos, na verdade! Ah, então, é, me encontro na Los Santos Customs! O George já deve estar lá também! E aí, depois, vocês entram numa máquina que dão poderes! Agora eu vou chamar a Estelar! Tchau! Ah, tá bom, valeu! Tchau! Ah, pois é, meus amigos ratos! Agora é a hora! Vamos ter que salvar o mundo dessa ameaça aí! É, cara! Me falaram que o George... Aí o George tá ali, ó! George! Toma, George! Ah, não! Cheguei, cara! Me falaram que tu ia estar por aqui! Eu já peguei meu tanquezão! E aí, moleque? O que o que vai fazer daqui? Ai! Toma, moleque! Toma chute na borda! Ah, é, para, para, para! Eu vou ser acostumado também! Fui, cara! Eles me contaram que te chamaram e a gente vai ter que derrotar um tal de Thanos! É, é doideira, né? Você comigo? É, aí, ó! Vamos salvar o mundo! Vamos salvar o mundo! Porque quando eles chegarem, é capaz deles ficarem bolados! Se eu tiver um tanque no meio da parada, eu não quero perder a minha oportunidade de ganhar superpoderes! E ficar ainda mais poderoso do que eu já sou, George! É! Mas não é problema isso! Aí, ó! Pronto! O tanque já tá aqui! Vambora! Agora vamos esperar aqueles dois idiotas! Aí, ó! O Sonic e a Estelar! Eu quero só ver essa maracutaia! Ai, ai, Estelar! Vou te contar, hein! Cara, você com essa sua mania de ficar em cima de prédios! Ah, tá! Como é que eu vou fazer pra subir aqui? Ainda bem que eu subo parede, mano! Calma! Aqui, ok? Ainda tô aprendendo! Tô subindo! Vambora! Caraca! Estelar! Ah, finalmente eu te achei, Estelar! É onde você tava, tá? Ah, meu amor! Você tá aqui? Ah, eu tô! O que foi? Então, eu vou ter que te pedir uma ajudinha! Faz um tempo que a gente não se fala direito como um casal, mas... Olha, o Thanos tá chegando na cidade! E ele vai destruir tudo se a gente não ajudar, então eu já chamei outros dois participantes e a gente vai fazer um grupo tipo os Avengers, sabe? Pera, Thanos, aquele cara fortão que você me falou? Pois é, Estelar! Ele é muito forte! Ele quer reestabelecer o equilíbrio do universo! Ele é um maluco! E ele quer matar metade dos seres vivos! Tá louco? Sim! Ah, vou acabar com a raça dele! Vamos, vamos! Eu combinei pra gente encontrar eles ali na noção dos cânceres! O George e o Pennywise! Eles são os dois mais poderosos da cidade! É claro, tem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, a Arlequina também vive aqui! Mas isso aí, a gente chama nos próximos casos que a gente tiver, beleza? Então, vamos lá! A gente vai ter que dar super poderes pra eles agora, ok? Então, vambora! Uhul! Vambora! Uhul! Vambora, Estelar! Partiu! Ah! Beleza, chegamos! Fala aí, George! E aí, Sonic! Que bom que você chegou! Ah, e aí? Essa aqui é a Estelar, George! É, pra Estelar... É, George, George, Estelar! Oi, pra você, George! Oi, Estelar! Seja bem-vinda! Caraca, o Pennywise tá aqui! Beleza! Então, gente, agora tá na hora de vocês conseguirem ganhar os seus poderes, beleza? George e Pennywise! Então, vamos lá! Entra ali dentro e agora vai ser a hora, moleque! Caraca, eu quero só ver! Ai, caraca, galera! Vocês podem fazer muitas coisas, mas acho que não é a hora de a gente mexer agora! Caraca, olha! Sai daqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu quero saber que foi! Cadê ele? Vai, Pennywise! Ai, caramba! Caraca, Sonic! Não tem que lutar! Não tem que lutar! Ai... Ele tá aqui! Ai... Cadê? Ai, caramba! Toma, cara! Toma, cara! Aqui, ó! Toma! Toma, Thanos! Toma, Thanos! Vai, Estelar! Calma aí, deixa eu botar o meu poder de área! Aqui! Beleza! O raio aqui! Cadê o Thanos? Vai, Pennywise! Vai, George! O Pennywise usou os poderes da Estelar e o George dos poderes do Flash! Caraca! Meu Deus! Fui, ó! O que foi a matar? Nossa, ainda pegou um carro na Estelar! Vai, Pennywise! Vai, Pennywise! Nossa Senhora! Ele é muito forte! Vamos ver que o seu barulho é com essa ameaça! Onde ele tá? Vai, do céu! Pra onde ele foi? Está aqui! Toma! Toma! Esse é o barulho! Não! Nossa! Mas tu me é pituita! Cadê? O que foi isso? Car! Acabamos com ele? Meu Deus! Não estou com o seu barulho! Não! Acabamos com ele? Ai, não! Toma soco em outra velocidade Toma Meu pai amado que não interessa Cadê ele? Cadê ele? Meu pai Cadê? Ai, meu Deus Ele deixou lento Tá aqui Conseguimos time Conseguimos Derrotamos ele Salvamos geral Agora o George e Pennywise Aproveitem o resto do poder que ele gesta Porque Basicamente não é pra sempre Valeu, gente Um abraço Conseguimos salvar o mundo mais uma vez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau